As pessoas hoje em dia têm uma visão que é complicada. Primeiro, ela acha que o computador, por estar na casa dela, ela está em casa. Então, ela perde alguns freios inibitórios. Então, ela trata aquelas pessoas lá como se fossem amigas. E aí, ela abre a casa dela para um criminoso entrar. E, pelo outro lado, ela acha que ali, por estar por trás do computador, ela pode tudo que não vai ser descoberto. Então, também, ela perde alguns freios inibitórios e começa a fazer umas ofensas. Eu já peguei, por exemplo, um caso que me deixou, assim, impactado. Nós fomos prender pessoas em vários pontos do Brasil por injúrias raciais a uma atriz da Globo. Um dos alvos que nós prendemos foi no sul do Brasil. O rapaz era negro. Falei, cara, eu não entendo, cara. Você não entende o mal que você causa. Você é negro. Você já deve ter sofrido preconceito alguma vez na vida. e você está ofendendo uma atriz negra. Ah, era uma brincadeira. Eles não conseguem perceber, às vezes, o criminoso, a intensidade dos atos dele quando cometidos pela internet. Então, ainda as pessoas... É muito novo, né? A internet é muito nova. Elas ainda estão... Vão se adaptar. Tem que se adaptar. A internet ainda vai patinar um pouco para as pessoas saberem usar ela de forma totalmente segura. Ninguém é enganado mais. Você não consegue enganar 1%. Nem isso. 0,02% da população pessoalmente. Se um criminoso chegar para alguém para vender alguma coisa, não vai conseguir. Não vai conseguir. E na internet, depois que a pessoa para um segundo e fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu caí nesse golpe. Eu não acredito que eu acreditei nisso. porque, por estar em casa, no seu telefone, ela perde aqueles... Sente segura, né? Aquelas questões de... Aqueles gatilhos de segurança que na rua ela tem, que para comprar um produto numa loja ela tem, na internet ela relaxa. Aí ela não olha. E aí, por isso... E outro ponto é que, como potencializou, por quanto que o criminoso consegue atingir o Brasil, hoje eu posso dizer que os casos que eu apuro na DRCI são muitos. no mínimo 80% dos autores são de São Paulo. Não é mesmo? Então o criminoso de São Paulo está... brincando. É vítimas, muitas vítimas no Rio, Sul, Norte, Nordeste. Brasil folga de França. Brasil? Brasil?